Música Olá gente, meu nome é Mariana, eu tenho 10 anos e eu sou do grupo FTU da Igreja Universal de Volos Alegres, Minas Gerais Gente, hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre o bullying O que é o bullying exatamente? É tipo uma rejeição, como eu posso dizer? Uma percepção E o bullying é muito praticado com pessoas negras, de outras raças, raças estrangeiras Então gente, isso é uma coisa muito séria, muito triste Isso tá levando muitos adolescentes à morte hoje em dia E isso é uma coisa absurda que tá acontecendo, uma absurda E o diabo, o diabo, vocês sabem que eles têm vários demônios Vários demônios, eles sabem, eles existem um jeito de entrar nas pessoas Um deles é com a mágoa Então a pessoa às vezes chega num lugar, aí fala assim Aí a raça negra, tipo assim A pessoa chega lá num lugar, aí fala assim Coloca um apelido desmaldoso e fala assim Ahaha, olha, chegou o carvão Olha, chegou a fumaça Olha, chegou a fita isolante Então gente, isso aqui é uma coisa muito maldosa E isso magoa muita gente, muitos adolescentes, muitas pessoas E isso é uma coisa errada, sabe? Porque nós somos iguais, todos iguais E se você pegar uma maçã e uma pera Você vai ver A maçã é de uma cor, a pera é de outra, tá bom? A maçã é de uma cor, a pera é de outra, tá bom? E o que tem nisso? Olha, você vê As duas são frutas, as duas são gostosas As duas são doces, as duas fazem muito problemas As duas são... As duas tem cheiro, as duas tem sabor As duas tem gosto Então gente, isso é uma coisa absurda que acontece Porque nós somos iguais, iguais E Deus, pra todo mundo é perfeito Pra Deus, não importa se é Branco, se é preto, se é moreno, se é esse, se é aquilo Pra ele, ó Não importa Pra ele, não importa se é rico, se é classe média Pra ele, o que importa É se a gente é fiel nele E se a gente é fiel nele Ele tá muito, muito satisfeito A gente é fiel, se a gente pratica As obras de Deus Ele se agrada na gente A gente agrada a Deus Então, é... Pra você ver Um adolescente que tá com depressão Ele fala assim Ah, ninguém vai sentir minha falta Ah, eu vou me matar Porque ninguém... Eu vou me matar a menina Sentir minha falta mesmo Vários jogos do décimo andar Do... O nono, do décimo, o oitavo Gente São coisas absurdas E no Brasil Todos os países Em todos os estados Tem um caso imenso De bullying, de morte De suicídio por causa do bullying Então, isso é uma coisa muito séria Que magoa as pessoas E acabam levando elas pro inferno Porque elas morrem Que estão magoadas com aquilo Então, é... Você que é pai Mãe Quando seu filho chega da escola É, às vezes fala assim Oi, filho Tudo bem? Aí Como é que foi a escola? Tá tudo... Tá tudo certo? Tá tudo... Tá tudo bom? Aí Você que é filho Você tem que falar Se você tá sofrendo um pouco E você fala assim Mãe Aconteceram isso, isso, isso Vai Aconteceram assim E assim É sabe Isso Vocês tem que falar Seus pais Porque aí Vocês vão ter um pouco Deve ser Não deixar assim Ah Esquece Ah Uh Relax Não, gente Seus pais Eles vão lá Eles vão pra lá Eles vão Algum jeito De De Como pode dizer Insertar tudo E Também, gente É Nós somos joias preciosas De Deus Pra Deus Nós somos Nós somos Pedras preciosas Predarias Joias E não há ouro Que pague a nossa vida Pra Deus Então, gente É Isso é uma coisa Que Deus Não se agrada disso Porque Principalmente Ele não só Tá aprendendo Os seus filhos Como Eles sabendo Pra onde Que eles estão indo Eles estão bem Eles sabendo Que esses filhos Dele Que se perderam Que se mataram Que se tavam Tomáguas Foram Que o velho Então Isso é uma coisa Muito séria Muito triste E desagradável Então, gente Se você não se liga Alguém na escola Algum colega Algum amigo Vê chorando Vê que ele tá Chorando Porque ela falou assim No No meio Tá bem Você tá precisando De ajuda Vem aqui Eu vou lá Com você Eu vou te ajudar Nós vamos consertar Porque ela Tá tudo bem Fica calmo Então, gente Isso é uma coisa Muito boa Que a gente Deve fazer E é o mínimo Que a gente Pode fazer Porque Pra ajudar As pessoas Porque imagina Você gostaria Que chamasse assim Você quebrou Por exemplo Se você Gostaria que Chegasse Olha Tá chegando Aí Tá chegando Um algodãozinho Olha Tá chegando Um enchimento Olha Então, gente Isso não é legal Tanto é Que eles têm Unites Pra tudo Qualquer tipo De raça Até mesmo Pra Pra Não só Que ele é Negro Mas também Pra quem Como dizem Nerd Né O famoso Nerd Olha Gente É uma coisa Absurda Que acontece Absurda Eu acho Isso um absurdo Por quê? Porque isso São coisas Inadmissíveis Como dizem Inadmissíveis É uma coisa Muito errada Muito séria Sem graça Como dizem Isso Muito sem graça Então É Isso não é Não é Se não tem graça É uma Chega lá E fica Colocando apelido Maldoso Não correga São de classe Isso é uma coisa Errada Muito errada E muito séria Então, gente Você fica Tinha Com Me dá Com você Me dá Um pouquinho Não falo nada Não tô pedindo pra você Eu tô mandando Ah, vai Vai Pensa Vai Tá bom, gente É só pra vocês Pensarem É Como é Educação Pra vocês Pensarem E vocês Tipo Mulher Principalmente Se colocarem Em um lugar Do outro Terem um pouco De Enfim Tá bom, gente Muito obrigada, gente Estou muito grata Por vocês terem Me escutado E Pensa nisso Que eu falei Com vocês Com muito carinho Por favor, gente Muito obrigada Por tudo, viu Que Deus abençoe vocês E tchau Viu, gente Pensa, gente Pena T rein Pensa 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 Obrigado.